2023 praticamente acabou, é por isso que hoje a gente reuniu os bons investimentos pra você fazer nesse fim de ano. Tem renda fixa e até outras classes de ativos, outros investimentos que a gente dá de olho, que vão ser bons pra 2024. Se ele é que tá em queda, sim, mas mesmo assim tem investimento que te paga IPCA mais 8%, que é um belo de um retorno. Tem ação com retorno de dividendos, só de dividendos, fora valorização, acima de 9% ao ano. Eu sou o Sazit Esperandio, eu sou o Eufordelone e nós somos o canal EconoIC, a tradução da economia dos investimentos. Uma boa aplicação pra você fazer agora é clicar no botão de se inscrever. É de graça, você vai fazer parte da comunidade de investidores aqui do EconoIC e vai receber dica todo dia. A gente tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Dica é essa pra quem quer aprender, mas aprender de verdade sobre investimento, deixa sua curtida aqui embaixo também, porque isso ajuda a gente, claro, mas o YouTube também te ajuda. Ele percebe que você quer assistir cada vez mais conteúdo sobre investimentos e começa a te entregar os melhores vídeos que ele encontra pra você. Partiu então entender quais são os melhores investimentos pra esse fim de ano 2024? E aí, EconoIC, tranquilo? Aposto que você tá mais tranquilo agora, que sabe que vai receber uma graninha extra no fim de ano, 13º, algum bônus. Cara, como sinto falta de quando eu tava trabalhando CLT lá de boa, né, tipo, levando ali meu dia a dia e pá, de repente caiu um dinheirinho extra ali do 13º. Bom, agora não tem 13º, mas tem muito investimento. E como o papo aqui é investir bem a nossa grana, então bora falar das melhores aplicações pra essa virada de ano de acordo com o seu prazo. A gente dividiu esse vídeo em três partes. Pra quem tem um plano curtinho, de até um ano pra usar essa grana. Pra quem também tem um plano com data certa, mas com um pouquinho de prazo maior, 2, 3 anos, por exemplo. E pra quem não tem prazo nenhum, que tá de fato aplicando lá pra liberdade financeira, pra aposentadoria, lá na frente. Ah, detalhe, independentemente do prazo, a gente considerou que você já tá com a sua reserva de emergência montadinha. Tá lá bonitinha, separada desses investimentos. Então os investimentos que a gente vai falar hoje são aqueles que vão além da sua reserva, beleza? Mas cara, a gente começou esse bate-papo já falando um monte de coisa e a gente não te perguntou o que você vai fazer com o dinheirinho extra de fim de ano. Você vai receber um bom, os 13º, o que você vai fazer? Você vai investir? Você vai pagar alguma dívida? Vai guardar pras contas do começo do ano? Deixa aqui embaixo porque eu sou o plano pra grana do fim do ano que a gente troca aquela ideia. Bora então falar de investimentos que você precisa usar a grana pra ter um ano? Nesse período, a Selic, ela vai cair. Ela já tá caindo, na verdade, mas ela não vai cair loucamente. Tão até discutindo se ela vai começar a cair com uma velocidade menor do que a gente esperava. O que eu quero dizer é, enquanto eu tô gravando esse vídeo, a Selic continua bem gordinha. 12,25% ao ano. E pro fim de 2024, que é um ano praticamente, ela ainda deve ficar num nível bem aceitável. 9,25%, o que vai continuar rendendo bastante pros investimentos com esse objetivo de até um ano. E essa projeção não fui eu que inventei. Eu peguei do boletim Focus, que compila as projeções dos melhores economistas dos maiores bancos e casas de investimentos do Brasil. Ah, mas o Focus tá atrasado. Muita gente fala, poxa, né, o número que tá lá muitas vezes não é muito a realidade. Então vamos ver como de fato os bancos, os gestores dos fundos, estão praticando aí nos investimentos. Qual que é a projeção desses caras e que eles já estão colocando nos investimentos pra daqui um ano? Pra isso a gente precisa ver a curva de juros futuro lá da Ambima. É só você jogar no Google aí que você vai achar esse site. Pode ver aí que pra 252 dias, e sim um ano tem 252 dias úteis, e é essa a base aí nos investimentos. Então pra um ano os gestores já estão aplicando um juro aí de 10% e 90%, que é um juro bem gordinho, tá acima de 10%. Então pra esse parte de um ano o que a gente tem pra te falar é que não vale a pena você correr grandes riscos se o arroz com feijão já te atende e te atende muito bem com uma rentabilidade pra ninguém botar defeito. Melhor aplicação então, mais segura com essa rentabilidade aí que a gente tá te falando, é o Tesouro Selic. Se você quiser ganhar um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, tem contas digitais, como por exemplo o Sofisa Direto, que lá tem um CDB de liquidez diária, proteção do FTC até 250 mil, tudo bonitinho, rendendo 110% do CDI, o que significa que rende mais até do que essas projeções do Tesouro Selic que a gente falou. Sofisa Direto tem parceria aqui com o EconoIC com uma promoção que é o Indique Ganhe, que eu e você podemos ganhar 50 reais cada um na hora que você faz seu primeiro investimento por lá. A gente deixou o link com código pra você ter acesso a isso e as regras dessa promoção, tudo aqui na descrição. Clica lá se você se interessou. Mas voltando aqui pro nosso plano de um ano, se o dinheiro já tem um destino certo e você vai precisar usar essa grana daqui a alguns meses, por exemplo, não vale a pena você ficar correndo grandes riscos, ficar dando pirueta aí pra conseguir uma rentabilidade um pouquinho acima da Selic, porque a Selic já está ótima. Eu sei que não parece muito sexy appeal, né, você virar pro seu amigo ali, pro um monte de investidor e falar Não, eu sou investidor, eu tenho uma carteira de investimento recheado de Tesouro Selic. Mas o ano passa rapidinho e, cara, se você está seguro aí nas suas escolhas, não tem que ficar dando bola aí porque os outros falam não. Você não tem que ficar inventando a roda pra investir se o que está melhor agora é a renda fixa. E pra quem quer investir com prazo um pouquinho mais dilatado, dois, três anos que pode deixar a grana investida e sabe que não vai precisar desse dinheiro daqui até lá, a coisa já começa a ficar um pouco mais incerta, é difícil fazer previsões pra dois ou três anos. Tem até previsões pra esse horizonte, se a gente pegar ali o boletim Fox, a galera está projetando 3,88 de IPCA, de inflação oficial do Brasil. Você encontra projeções de Selic, de inflação, de tudo quanto é coisa. Na Ambima, a curva de juros, a rentabilidade que os grandes investidores, os gestores de fundos estão apostando a grana, que nem a Eyal mostrou, também tem uma grande margem de erro com o que de fato a galera está negociando hoje, está projetando hoje, pra o que de fato vai acontecer daqui dois ou três anos. E aí, como é que você pensa seus investimentos pra esse horizonte, então? A gente tem que te lembrar que no Brasil, alta de preços, eu tô falando da inflação, não é brincadeira. Então uma opção pra esse prazo já é buscar uma renda fixa bancária que acompanha a inflação. Você tem ideia, quando você pega um período maior aí de inflação de 10, 20 anos, a alta de preços gira em torno de 6% ao ano. Eu sei que hoje ela tá baixinha, tá em 3, 4, 5%, mas enfim, quando você pega um histórico maior, você vê que a alta de preços pode assustar bem aí em alguns anos. Então se você pega um CDB, uma LCI, aquela renda fixa bancária básica e que é atrelada à inflação, você já garante que o seu poder de compra vai ser mantido e ainda corrigido com uma rentabilidade acima da inflação. Porque esse tipo de investimento paga inflação mais um juro fixo. Tanto na LCI quanto no CDB, você tá emprestando dinheiro pro banco e você vai receber o juro daqui a um tempinho. Muito provavelmente lá no vencimento, porque esse tipo de título não costuma ter liquidez diária. O que significa que você não pode sair sacando seu dinheiro assim quando você precisar. Então presta atenção, se você vai investir nesse tipo de título, se prepara pra ficar até o vencimento. Dá uma olhada nesse site aqui que mostra vários investimentos de várias corretoras ao mesmo tempo. A PP renda fixa, a gente sempre mostra por aqui, como ainda tem boas opções de investimentos. Tem CDB pré-fixado, vários rendendo acima de 14% ao ano. Significa que você ficando daqui até o vencimento em sua grana vai render tudo isso aí. A gente também achou três CDBs rendendo IPCA mais 8%. Se a inflação for de 10% num determinado período, ele vai render 18%. Aliás, esses três CDBs que são de bancos aí completamente diferentes, são oferecidos pela mesma corretora que a XP, a nossa conhecida XP. E aqui no canal, claro, tem review completo da plataforma mostrando o que a gente gosta, o que a gente não gosta na XP. Tá tudo aqui em cima pra você conferir e ver se é bacana pra você investir por lá. Mas voltando aqui pros nossos investimentos, você deve estar perguntando, mas por que não o Tesouro IPCA? Por que eu devo ir pra um CDB ou uma LCI? Vamos lembrar que no Tesouro IPCA você não vai encontrar essa rentabilidade de IPCA mais 8%. Na data que a gente tá gravando esse vídeo, o Tesouro Direto tá pagando IPCA mais 5%, 5,5% mais ou menos. Só que na hora que a gente falou pra ir pra um CDB, pra uma LCI, a gente nem tava pensando nessa diferença de rentabilidade, a gente tava pensando no prazo. O problema é que no Tesouro IPCA só tem prazo longo, só tem título que vence em 2029, 2035, 2045. Ou seja, o mais curtinho que é 2029 é pra daqui 7 anos, não atende o seu prazo aí de 2, 3 anos. E não ter prazo pra você se preocupar até quando você vai deixar investindo, esse é o verdadeiro longo prazo, que você não vai ter aquela impaciência pra resgatar em um determinado momento. Geralmente quem pode investir uma parcela da grana com esse objetivo, tá mirando na aposentadoria, mirando na liberdade financeira, e pode investir em algumas classes de ativos que podem ter maior volatilidade, porém com um potencial de retorno no longo prazo maior. Nessa carteira da pessoa que já tá sem prazo, já tá pensando lá na frente mesmo, já podem entrar, por exemplo, ações e fundos imobiliários. São investimentos negociados em bolsa, então o preço muda a cada segundo lá na bolsa. Vai ter sim oscilação, vai ter sim muito sobe e desce ao longo do tempo, mas eu espero que se você selecionou bem seus investimentos, a tendência é que eles cresçam. As ações são um pedacinho de uma empresa, se você selecionou bem essa empresa, essa empresa tá dando lucro, a tendência é que a ação suma também. As cotas dos fundos imobiliários são um pedacinho do fundo. E a mesma coisa, se dentro do fundo tem bons imóveis, estão gerando bons aluguéis ali, por que o preço deveria cair? Pelo contrário, no longo prazo a tendência é que ele suba. E pensando nisso, se você investiu no fundo imobiliário e na ação, e você é um pequeno dono ali daquela empresa, daquele FII, eles podem gerar lucro e você pode endossar essa grana ao longo dos anos. Alguns exemplos aqui que não são recomendações, tá? Mas só pra você ver como tá interessante esse mercado. Lá na bolsa, se você for ver as ações da BB Seguridade, a BBSE3, você vai ver que a média de dividendos que eles pagaram nos últimos 5 anos foi de R$ 2,62, mais ou menos. E as ações estão sendo negociadas atualmente em R$ 31,00, R$ 32,00, mais ou menos. Se você dividir a média desses dividendos que foram pagos ali anualmente, nos últimos 5 anos, pelo preço atual que tá sendo negociado ali em bolsa, você vai ver que o retorno tá em torno aí de 8%, 8,23%. Outro exemplo, a Taesa, as ações preferenciais, a TAEE4, a média de dividendos nos últimos 5 anos é de R$ 3,42. Quando você divide pelo preço atual que tá sendo negociado em bolsa de R$ 35,00, dá um retorno de 9,58%. Cara, é uma rentabilidade livre de imposto de renda e que é bem gordinha, né? Lembrando que a renda fixa, quando você pega uma média aí maior de 10, 20 anos, a média do CDI é de 8%, fica abaixo desse retorno aí dos dividendos. Claro que você não vai olhar só rentabilidade na hora de escolher uma ação, e isso não é uma recomendação, essas ações que a gente acabou de mencionar. Você precisa olhar outras coisas, né? Projeção de crescimento da empresa, se a empresa tá saudável, se ela não tá tão endividada assim. Esses exemplos são só pra você ver que é possível sim encontrar bons retornos lá na bolsa. Um erro que muito investidor, inclusive investidores experientes cometem, é não dar atenção pros investimentos como o Tesouro IPCA, quando você tá olhando pro longo prazo. Tem muito potencial em ações, em fundos imobiliários? É lógico que tem. Mas pare e pensa, o Tesouro IPCA, dentro da sua categoria, entre os mais seguros do Brasil, tem duas maneiras de você lucrar, e lucrar com uma boa dose de segurança. Uma delas é você lucrar com o juro daqui até 2045, se você investir no IPCA 45, por exemplo. Você vai ter o efeito bola de neve dos juros compostos trabalhando a seu favor com uma rentabilidade garantida. Hoje o Tesouro IPCA, por exemplo, tá pagando IPCA mais 5,88. Se você investir hoje, daqui mais 22 anos, você vai ganhar isso sem tirar nem pôr. Sem contar que essa aplicação, pra quem já é um pouquinho mais avançado, oferece as maiores variações na marcação a mercado. Aquela que pode, inclusive, te dar um prejuízo se você resgatar antecipadamente, porém, com a queda de juros, as próximas emissões, os próximos investimentos oferecidos pelo Tesouro, no IPCA 2045, provavelmente vão estar rendendo menos do que o nível atual. Nessa situação, o seu investimento que você aplicou a IPCA mais 5,88% ao ano hoje, por exemplo, vai se valorizar e você pode ter um lucro acima do esperado. Então, também é uma boa classe, um bom tipo de investimento pra quem pode investir por longo prazo. E já que a gente comparou as ações com o CDI, vamos comparar o Tesouro IPCA também. Tem um estudo da Speed que fez uma comparação do Tesouro IPCA com o CDI, então, com a própria Selic, né, na verdade. E eles fizeram esse estudo de 3 em 3 anos, usando uma média móvel, uma análise de 3 em 3 anos. Quem você acha que ganhou? Uma carteira composta pelo Tesouro IPCA ou o próprio CDI? E 86% das vezes o Tesouro IPCA ganha do CDI. Então, aí, um outro bom motivo pra você ter Tesouro IPCA na sua carteira. Claro que você não vai comprar Tesouro IPCA, ação, fundo imobiliário, sem pensar em outras coisas. Tipo, só propensão ao risco. Será que você aceita mesmo entrar na sua corretora e ver a sua ação, o seu fundo imobiliário, o seu Tesouro IPCA subindo, descendo a sangue frio, sem sair vendendo nada? Será que seu nível de conhecimento é adequado pra você já investir nesse tipo de investimento? Ou mesmo, será que você tá pensando aí, ah, não tenho prazo pra minha grana, mas você corre o risco de ter que usar ela antes? São várias coisas que você tem que pensar antes de entrar nesse tipo de investimento. Falando em investimentos de longo prazo, a gente tem duas dicas. Tem a seleção econômica dos melhores CDBs, que estão rendendo até mais do que 15% ao ano, que tá nesse vídeo aqui em cima. Aqui embaixo, a gente selecionou 5 investimentos pra você que quer viver de renda. Clica aí. Só não vai embora se antes de se inscrever desse outro lado pra gente continuar trocando ideia por aqui.